Tá na mão o Oscar C80, que é um smartphone de excelente custo-benefício que foi lançado recentemente pela Blackview E acabou de entrar no 11 do 11 do AliExpress, que é a maior promoção lá da China E esse ano começou um pouquinho mais cedo, já tá rolando várias ofertas legais Vou deixar algumas informações aqui pra vocês na descrição do vídeo E esse aparelho aqui tá com um preço bem legal Se você tá buscando um smartphone barato, que tem uma boa qualidade, vale muito a pena você conhecer esse aparelho Se você tiver interesse em adquirir, aproveitar essa promoção do 11 do 11 Eu vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo, realmente ele tá com preço muito bom Dentro da caixa você vai encontrar o smartphone, capa protetora de silicone, cabo USB tipo C e carregador de 18 watts Além dos manuais e o ejetor de chips O C80 tem uma excelente construção, eu achei o design dele muito bonito A tampa traseira é de plástico, porém de ótima qualidade E conta com uma vantagem de não deixar aquelas manchas de dedos chatas que nós vemos em alguns aparelhos que tem traseira de vida Ele possui uma tela LCD de 6,5 polegadas HD+, que possui cores muito boas e um ótimo ângulo de visão Ele também tem taxa de atualização de 90 Hz, o que deixa a navegação bem fluida Conta também com uma câmera frontal de 8 megapixels Na lateral esquerda nós temos a gaveta que possibilita você inserir dois chips simultâneos Ou um chip e um cartão de memória com capacidade de até 1 TB, o que é muito bom Do outro lado nós temos as teclas de volume e também a tecla Power, que também é o leitor de impressões digitais Que por sinal funciona muito bem, dá para você desbloquear o smartphone mesmo que ele esteja com a tela desligada Na parte de baixo nós temos a entrada 3.5mm, que dá para você ligar fone de ouvido com fio O que é muito bom para quem gosta de jogar com fones no smartphone Pois a maioria dos modelos já tiraram essa entrada de 3.5mm Do lado nós temos o microfone principal, uma entrada USB-C para carregamento E o alto-falante, que não é nada de extraordinário Mas conta com uma qualidade ok, compatível com o preço do produto Na parte de trás nós temos uma câmera principal de 50 megapixels e outra secundária de 0,3 megapixels Mas fica ligado que eu testei todas as câmeras e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre elas O C80 vem equipado com processador Octa-Core T606 de 12nm Que não é um processador top de linha, mas é um processador que dá conta do recado para as principais atividades do dia a dia Ele possui 8GB de memória RAM e tem também a possibilidade de você adicionar mais 6GB de memória RAM virtual Dessa forma ele pega esses 6GB do armazenamento interno para ajudar na performance do aparelho Principalmente quando nós estamos rodando algum aplicativo ou jogo mais pesado Ou quando nós temos muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo Eu fiz os testes no AnTuTu e ele bateu 226.503 pontos Esse smartphone é indicado para usos do dia a dia, para você que quer acessar suas redes sociais E até para jogar alguns jogos mais básicos Eu testei alguns jogos nele, inclusive testei até o Free Fire e ele rodou de boa Eu só não indico você colocar jogos muito pesados como o Genshin Impact por exemplo Que ele não vai rodar muito bem E uma das coisas que eu mais gostei desse smartphone é que ele tem uma bateria de 5180 mAh Que para quem tem um uso normal chega a durar até quase 2 dias E se você for um usuário mais assíduo que não desgruda do smartphone Possivelmente você vai chegar até o final do dia sem problemas Ele possui um carregador com potência de 18 watts Que consegue carregar 50% de bateria em média de 35 a 40 minutos E leva 1 hora e 20 minutos para dar uma carga completa Ele vem de fábrica com Android 12 e interface BlackView Dock OS versão 3.0 Que é uma interface muito simples e não tem muitas firulas Porém ela proporciona uma navegação muito fluida Eu também testei em chamadas telefônicas e funcionou normalmente Nada a reclamar nesse sentido Eu tirei várias fotos com a câmera traseira de 50 megapixels Vou colocar na tela aqui para vocês darem uma olhada E todas essas fotos eu só tirei do smartphone Joguei aqui no vídeo e não fiz nenhum tipo de tratamento Eu também tirei fotos com a câmera frontal de 8 megapixels E confiram também aí como elas ficaram Agora também testando a câmera principal Resolução Full HD Estou filmando todas as partes aqui As mais claras, as mais escuras Para vocês terem uma ideia E vou andar um pouquinho com ele Aí vocês analisam aí a estabilização E também a questão do áudio Beleza? Fazendo um teste aqui com a câmera frontal Do smartphone Filmando em 720p Vou descer as escadas aqui Para ver como é que fica a estabilização E vocês confiram aí também a qualidade do áudio Está ventando bastante aqui Eu não sei se vai sair bem o áudio Mas dá para vocês terem uma noção aí Da estabilização E também como que ela está gravando o áudio Beleza? Se você está buscando um smartphone barato Para você usar em redes sociais Para jogar alguns jogos mais de boa Com certeza o Oscar C80 da Blackview Vai te atender muito bem Pela faixa de preço é difícil você encontrar Um aparelho com essas especificações O C80 é vendido em uma única versão De 8 GB de RAM E 128 GB de armazenamento E tem 3 cores disponíveis E lembrando que ele entrou na promoção Do 11 do 11 do AliExpress E está com um preço muito bom Se você tiver interesse Eu vou deixar o link de compra Aqui na descrição do vídeo E aí? O que vocês acharam desse smartphone da Blackview? O Oscar C80? Deixe seu comentário aqui abaixo Que eu vou gostar muito de saber a sua opinião Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Um grande abraço a todos vocês E até o próximo vídeo